Oiê! Você sabe dar valor ao que você diz? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar sobre habilidades comunicativas. Como que a gente pode trabalhar algumas estratégias para melhorar a expressividade da nossa fala, falar melhor em público, ser entendido, chamar a atenção do nosso ouvinte ou simplesmente para a gente se relacionar melhor entre as pessoas, porque a comunicação está presente em todas as situações da nossa vida. Eu já fiz um vídeo falando das cinco regras básicas para se fazer uma boa apresentação em público e uma delas é justamente a gente cuidar do nosso modo de falar. Agora eu vou ser mais específica e eu vou falar de uma das estratégias que podem garantir clareza e compreensão na nossa fala, que são as ênfases. Dar ênfase significa dar destaque, dar valor. Na nossa fala, quando a gente enfatiza uma palavra ou um trecho, a gente está realçando a importância daquilo no nosso discurso. A gente faz isso o tempo todo, só que muitas vezes a gente nem percebe o que a gente fez. Vou te passar a seguinte situação. Você combinou com o seu amigo de vocês saírem, você ia passar na casa dele. Quando você chegou na casa dele, ele já tinha saído, te deixou para trás. No outro dia, você vai falar a seguinte frase para ele. Eu fui até sua casa ontem, mas você não estava lá. A maneira como você vai falar isso para esse teu amigo que te deu o bolo vai depender de como que você reagiu, como é que ficou o seu humor, como que você sentiu com o fato dele ter te dado o bolo. Ou seja, vai depender da forma como você quer transmitir essa mensagem para o outro. Você consegue manipular esse sentido através dos recursos de ênfase. Isso é dar ênfase. A gente pode enfatizar de diversas formas. A gente usa diferentes parâmetros. A gente pode utilizar variações na qualidade da nossa voz. A gente pode mudar a melodia da nossa fala, a dinâmica do discurso. Então, a gente utiliza diversos parâmetros que resultam num destaque maior a uma palavra ou a um trecho da nossa fala. Por exemplo, eu poderia falar Eu fui até sua casa ontem, mas você não estava lá. Então, eu enfatizei o eu subindo um pouco o tom da minha voz. Falei um pouco mais agudo. Vamos supor que o que mais pegou nessa história foi o fato de eu ter ido até sua casa, porque, sei lá, sua casa é longe. Então, eu poderia falar Eu fui até sua casa ontem, mas você não estava lá. O que eu fiz com esse até sua casa ontem? Então, eu condizei um pouquinho e eu prolonguei a palavra. Também é uma forma de dar ênfase. Eu poderia falar Eu fui até sua casa ontem, mas você não estava lá. Nesse caso, eu enfatizei o você e coloquei uma pausa do lado da palavra que eu queria destacar para poder destacar o seguinte Oh! Combinei com você e você não foi? Então, são várias formas que geram diferentes sentidos. Enfatizar palavras ou trechos da sua fala também contribui para que o ouvinte assimile melhor as suas ideias e, principalmente, pode chamar mais atenção do seu ouvinte para o que você está falando. Isso porque a ênfase está muito associada à ideia de entusiasmo, de motivação. Então, você consegue prender mais atenção do seu ouvinte porque a sua fala fica bem mais rica. Agora, como treinar isso? Eu tenho cinco dicas. A primeira dica de como se trabalhar a fala para melhor utilizar os recursos comunicativos em geral é observando a nossa própria fala. Como eu disse, a gente já faz uso dos recursos de ênfase no nosso discurso habitual. Só que quando o assunto é falar em público, a gente engessa e perde a naturalidade. Comece, então, identificando na sua própria fala quais são os recursos de ênfase, o que você já tem de bom nesse sentido para tentar transmitir para a sua fala mais construída nessa situação de apresentação. Exponha-se mais nas reuniões de família, nas conversas com amigos. Em todas as situações, a gente está bastante exposto à comunicação o tempo todo. Então, comece a usar isso ao seu favor. Nada melhor do que a gente falar para poder treinar a nossa fala. Então, converse mais nessas reuniões. Não tenha vergonha de falar a sua opinião, de conversar com as pessoas. Então, você, assim, começa a treinar também um pouco mais o seu modo de falar e esses recursos que a gente está trabalhando aqui. Estude o conteúdo do que você vai falar. Para que você saiba o que deve ser destacado no seu discurso, você precisa entender todo o contexto dessa apresentação, do tema que você vai falar, para que você ali consiga pontuar o que é importante de dar mais destaque. Se você tem um texto escrito, um roteiro, se não tem, é importante também que tenha para poder ajudar. Mas faça marcações. Pegue esse texto e veja ali o que é importante. Faça alguma sinalização de palavras ou de trechos que podem ter mais importância nesse seu discurso. Faça gravações. Nem sempre a gente consegue identificar as nossas habilidades comunicativas em tempo real. Então, faça gravações de você mesmo, mostrando-se diferentes situações de fala, falando diferentes coisas, diferentes temas. Assim, você consegue identificar, assista depois e consegue ter esse feedback para identificar as suas capacidades comunicativas e aprimorá-las. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Eu sou Camila Loyoli, para você que me segue, um beijo e tchau! Música 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 Música